O amor está no ar, mas em forma de presentes. Roupas, sapatos, perfumes, cosméticos e cestas bem atraentes. E mesmo com desemprego em alta e renda em baixa, parece que o romantismo fala mais forte por aqui. Olha o caso da Juliana, está desempregada há quatro meses, mas mesmo assim, deu um jeitinho para comprar o presente do amado. Eu pedi para minha mãe, para minha mãe me dar uma ajudinha. Não, não abri mão, porque ela é uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho que presenteá-lo. Dessa vez, os namorados devem desembolsar menos do que no ano passado. Gastar no máximo até 150 reais nos presentes, valor maior que o presente do último dia das mães. Os comerciantes esperam faturar. 40% dos entrevistados consideram que vai ter um aumento de 10 a 15% da venda em relação ao ano passado. Outros 30% consideram que a venda será inferior ao ano passado. E outros 30% consideram que vai ficar no mesmo patamar. Em cima desses números e números que a gente vê com distribuidoras, fornecedores para nós, comerciantes, nós esperamos que esteja um crescimento aí de 3% em relação ao ano passado. Nesse ano, para atrair mais consumidores, os lojistas investiram em preço baixo e vitrines atraentes, para vender mais. As vitrines já estão prontas para os casais apaixonados. Kits, cores e preços para todos os bolsos. Aliás, nessa loja de perfumes e cosméticos, a estratégia é facilitar a venda. Nós temos parcelamento em mais vezes, a partir de 150 em 5 vezes no cartão, sem juros nenhum. Os comerciantes também investem em preços mais em conta, principalmente em roupas, o item mais procurado nessa data. Essa é a aposta deste empório, que tem o setor de confecções como carro-chefe das vendas. Os vendedores estão otimistas e devem manter o bom preço durante todo o mês dos namorados. Esse preço a gente vai segurar o mês todo e se der certo, se vir no crescimento, a gente mantém aí para mais um mês, dois meses.